Que tal pilotar as motos mais legais do mercado e ainda participar como jurado na eleição de moto do ano? Tudo isso no Hotel 5 Estrelas com você e sua família. Acesse o link que está aí embaixo e participe! Acesse o link que está aí embaixo e participe! Essa versão Icon já vendeu outras versões desse modelo aqui no Brasil, mas agora ultimamente a Ducati só manteve a Icon na versão dessa moto que tem um motor V2 em L. É um V, né? Mas é um bicilindro com a 90 graus que ele se chama L de 803 centímetros cúbicos de cilindrada. E ele tem uma peculiaridade que todas as Ducati têm, uma peculiaridade da marca, que é o comando de válvulas desmodrômico. O nome é esquisito, mas as duas válvulas por cilindro, elas são abertas pelo tuxo e fechadas pelo tuxo. Não são fechadas por uma mola, como nos demais motores que não são desmodrômicos. Isso daí permite o quê? Permite que você suba de giro até cortar o motor sem que haja, em hipótese alguma, o que se chama de flutuação de válvula. Que pode ser perigoso, além da perda de desempenho, pode ser perigoso porque uma válvula pode bater na cabeça do cilindro e te dar um prejuízo infernal. Isso não acontece em motores desmodrômicos. É uma marca registrada da Ducati. Efetivamente, é uma exclusividade da Ducati e são bem legais. Esse motor é refrigerado a ar e ele é o mesmo motor que equipa a Monster, que é uma outra versão da Ducati de acesso. São as duas Ducats mais baratas do mercado. E ele tem 73 cavalos de potência a 8.250 rpm e um torque de 6,8 kg a força aberto a 5.750 rpm. Eu não sei o que esses números dizem pra você. Pra mim que guiei essa moto na estrada, na cidade, nas avenidas, guiei e fui pra casa, fiquei uma semana com ela. Eu posso te garantir uma coisa, é um canhãozinho. Essa moto é uma delícia. Ela é relativamente leve, ela pesa 173 kg a seco. Com todos os fluidos, gasolina no tanque e tereré, ela fica mais pesada. Ela vai pra 189 kg em ordem de marcha. O tanque de combustível é de 13,5 litros e dá pra viajar um bocado com esses 13,5 litros, porque ela não gasta tanto assim. Ela faz em média 16, 17, 20 km por litro, no máximo, não faz mais que isso também. Ela tem muita força, é motinho, é uma agressividade, uma delícia de guerra. Você olha pra ela, você não dá nada, mas ela é uma Ducati de verdade, daquela família das Scramblers, que é justamente porque ela pode ser usada em pequenas incursões fora de estrada. E ela tem pneus, inclusive, pra isso, e suspensões pra isso, a gente vai entrar em detalhe daqui a pouco. Mas essas motos foram as precursoras das mototrail, antes do lançamento das trail, que a primeira trail foi a AT 125, a primeira trail caracterizada como tal, né? Mas essa moto é bem bacana, é bem legal. Ela tem um aro 18 na frente, os pneus são Pirelli, naturalmente, numa moto italiana. Um aro 18 na frente e um aro 17 atrás, com os famosos pneus MT60, que dão, ao mesmo tempo, uma cara fora de estrada pra ela e um desempenho de curva excepcional. E de freada é assistido por uma novidade também dessa linha pra esse ano, que é o Cornering ABS de curva, que é o sistema mais evoluído de ABS, um sistema bem delicado, que permite que você, mesmo se você tiver que fazer aquela operação delicada e perigosíssima, que é frear no meio de uma curva, você consiga se safar com elegância. Ela tem um preço pra tudo isso. Ela custa R$ 59.990,00 no site de fábrica, R$ 60.000,00, que é um bocado de grana. Mas é mais ou menos o que custa a concorrente dela, que é a Triumph Scrambler, que também tem um motor bicilindro, só que paralelo. É difícil a opção, você fica entre a italiana e a inglesa. As duas oferecem muito desempenho e muita tecnologia. O chassi dessa Ducati também é uma característica tradicional da marca italiana, que é a treliça de aço tubular. Nessa treliça estão ancorados o motor e a forquilha, o garfo dianteiro, um garfo invertido, caiaba, da marca japonesa caiaba, de 41mm de diâmetro e, atrás, um sistema também caiaba com ajuste de pré-carga, o que é bastante legal. O curso de suspensão é de 15cm, tanto na frente quanto atrás. Dá pra fazer gracinha no off-road, mas como eu já disse, ela não é uma moto exclusivamente off-road. Em compensação, no asfalto, na cidade, ela te dá uma alegria. Ela é uma moto deliciosa de guiar, cara. É uma verdadeira e legítima Ducati, a balança de alumínio atrás, o banco é baixinho, tá a 79cm do chão. Ela tem uma ergonomia perfeita, você fica com os braços meio largos, ela chega a ser um pouquinho, como você diria isso, agressiva. Ela dá vontade, ela te instiga a meter a mão, mas daí é capaz dela ficar até perigosa de tanto que ela empurra. Ela tem, além do ABS de curvas, um monte de eletrônica bacana. Ela tem um painel redondinho, lateral, ele é colocado meio do lado, assim. É charmoso, pequenininho, um copinho só. Em LCD, tem contagiro, tem indicador de marcha em uso, tem, obviamente, velocímetro e nível de combustível e odômetros e tal. Ele é um LCD de alta definição, muito delicado, muito bonitinho. Ela tem todas as luzes em LED e tem DRL no farol, que é a iluminação diurna. Dentro desse farol, curiosamente, ele tem em alumínio uma cruzeta simulando aquelas fitas isolantes que os primeiros praticantes de atividade fora de estrada botavam no farol para uma pedra não bater e não moer o vidro do farol antigamente. Eu adorei, cara. Anda, faz curva, mas é muito, muito deliciosa. E esse motor é muito legal. Ela tem também compartimento USB embaixo do banco, quer dizer, ou seja, dá para você carregar. Ela tem ali um lugar certinho para botar um smartphone ou um documento, um monte de coisa. Ela vem com vários detalhezinhos legais. A ponteira de escape é muito legal, protetor de pernas e alumínio. Ela tem um protetor de cárter de alumínio. As rodas são bem legais, são rodas de 10 raios retos de liga leve, bem bonita. E ela tem aquele paralama traseiro estilo raspador, que, aliás, começou com a Ducati de Avel, lá atrás, há muito tempo atrás. Os freios também são excelentes. É um disco só na frente, mas é um discão grandão de 33 centímetros, com uma pinça Brembo de fixação radial, de quatro pistões contrapostos, né? E duas pastilhas, ou seja, contraposto à ação dele. E atrás também tem um disco de 245 minutos, 24 centímetros e meio, e uma pinça flutuante. Os dois, como já falei, tem esse ABS Cornering, que eu acho uma delícia, é muito legal. Muito bem, eu espero que você tenha gostado dessa Ducati. Fazia um tempão que a gente não falava de Ducati. É a marca italiana hoje mais famosa no mundo das motos, ao lado da MV Augusta, Gilera. Sei lá, Moto Goods, e tem tanta moto italiana, mas no Brasil quem se destaca é a Ducati, que hoje em dia pertence ao grupo Volkswagen alemão. Muito bem, espero que você tenha gostado. Assine aí o nosso canal e acione o sininho de notificações, que a gente vai poder estar levando esse papo legal sobre motos toda semana. Valeu!